Esse daqui é o Bebê-Aranha, o filho do Spider-Man Eu não aguento mais, é minha vida O meu papai quer que eu vá para a escola todos os dias e não quer cuidar direito de mim Brincando de futebol Que isso? O bebezinho não quer ir para a escola Esse daqui é o Homem-Aranha e parece que ele é um péssimo pai Aí criança, toma esse chute Toma esse chute Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui que eu vou te chutar, seu criança idiota Toma esse chute Droga Como vocês podem ver, o Homem-Aranha quer muito chutar o bebezinho Mas o bebê não deixa, fica pulando e fugindo Só que até o fim desse vídeo, tenho certeza de que ele vai conseguir Agora sim eu derrubo essa criança Aqui, beleza Toma, bebê Ai, droga Você acha que ele vai finalmente conseguir derrubar o bebê? Assiste o vídeo até o final para ver isso daí Agora que eu estou no topo do Cristo Redentor, o meu papai não vai conseguir me chutar e nem derrubar Ah, finalmente consegui subir aqui e o bebê está distraído olhando lá para a praia Olha só o que ele está fazendo, o que será que ele está falando ali? Ah, o bobo do meu papai deve estar lá embaixo no zoológico ou ali na piscina daquele gordo Ah, com certeza ele não me pega Agora finalmente eu vou conseguir chutar ele lá para baixo, agora vai dar certo, quer ver? Toma essa, bebê Ah, você perdeu o meu papai Eu te chutei, seu trouxa Eu vou te pegar de paraquedas Não, eu estou sem paraquedas Ele conseguiu derrubar, mas dessa vez eu estava preparado Eu tinha um paraquedas Você não pega papai, seu boboca Eu vou bater na plaga Ai, consegui descer Bom, minha aranha estava com muita raiva que o bebê estava passando a perna nele Ele não estava conseguindo de jeito nenhum chutar o seu filho Então ele teve uma ideia Agora eu tive uma ideia Eu vou ligar para o meu filho e falar que ele conseguiu uma promoção para comprar o brinquedo preferido dele Aí quando eu estiver com ele, quando eu falar para ele ir para a loja Eu vou encontrar ele naquela loja e eu vou chutar ele Esse plano é imbatível Ai, como o meu carro é lindo Papai, ai meu Deus Ai papai Não sou seu pai não, eu sou o vendedor da loja de brinquedos Play Doh Você acaba de ganhar uma massinha de mais de mil quilos aqui na Play Doh Você pode vir aqui na Play Doh hoje mesmo resgatar o seu prêmio com um cupom de desconto de 100% Yeah, fala demais hein, mas eu vou pegar minha massinha seu moço Eu já estou chegando tá, manda a localização Yeah, minha massinha será a mais grande de todas Eu vou mostrar para o Bernardo o quanto a dele é pequena Caramba galera, parece que o bebezinho está querendo mesmo essa gigante massinha Play Doh Haha, que otário, agora finalmente eu vou conseguir chutar ele Uhul, é só psicopata e maluco Ah, olha ali, parece que meu filho já chegou Deixa eu espionar e ver o que que tá rolando Ai senhora, é aqui que fica a promoção da loja de massinha da Play Doh Ai, oi criança Aqui é uma loja de brinquedo, tem massinha Play Doh sim Tá mil e duzentos reais o quilo Você vai querer uma massinha? Ah, mil e duzentos reais? Ah, tá caro demais Mas o moço me ligou e falou que eu tinha ganhado na promoção da Play Doh Promoção? Ah, hahaha, não tem promoção nenhuma não seu pirralho Beleza, essa é minha chance perfeita Ele deve tá muito triste aqui Uhul, quer saber senhora, quer saber senhora Não bate na mulher, não bate na mulher criança Eu quero minha massinha, não Bata aqui, vou te pegar Eu vou te pegar agora, você não vai fugir de mim Não, não, não Não, não, deixa a velha aí, para Nossa, desculpa velha Não Você acertou ela Fui sem querer, fui sem querer, volta aqui Toma Toma Ai, não, não Ai, não Ah, ah, ah Subiu, 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 subiu Volta aqui, fiolho Não me pega, não me pega Não me pega Finalmente tô conseguindo chutar ele Que legal, eu adoro chutar O meu sonho era ser jogador de futebol Oxe, ele voltou Volta aqui, criança Volta aqui, criança Volta aqui, agora Filma, essa Ei, não, 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 não Ai, não Até a próxima, trouxa Se você me perguntar o porquê que o Homem-Aranha quer tanto chutar o bebê Eu vou dizer pra você Eu não faço a menor ideia Ele é pirado, ele é maluco, galera Mas parece que ele já tá com mais um pano de chute na manga Ah, ah Pera aí, parece que meu telefone tá tocando Quem será que tá me ligando? Alô, filho? Alô, papai? Ah, fala pra mim o que você quer Quer tomar mais um chute? Olha, eu não tô gostando que você tá me chutando Eu quero que você venha na Broadway com a Queen Porque eu quero que você poste uma aposta comigo O que é a Broadway com a Queen? O que é isso? É aquele lugar onde te deu um tapão, seu maluco Olha, papai Ah Olha, vamos apostar uma corrida Vamos apostar uma corrida Se você ganhar, você me chuta pro resto da vida Mas se eu ganhar, você nunca mais me chuta Tá bom, filho Então vamos lá Eu tô indo aí Nossa, legal Eu vou ter que apostar uma disputa de corrida com a Queen Pra isso eu vou pegar esse carro aqui, moleque Eu já vou fazer a melhor tunagem E ele chegar lá boladão Na Broadway com a Queen Ó, o bebê-aranha falou pra eu encontrar ele por aqui Agora cadê aquele pirralho, hein? Opa, ele tá ali do outro lado da rua E aí, minha p... Me calma, nós vamos apostar uma coisa E aí, meu pai? O que você quer, então? Vamos apostar a corrida Eu acabei de falar, você não lembra, não? Ah, então tá bom, vamos apostar até onde? Até o pier da praia aqui? Pra variar, né? Até o pier, papai Tá Se eu vencer a corrida, eu vou te chutar pra sempre Se você vencer a corrida, você... Eu paro de te chutar Sim, e vai pagar McDonald's todos os dias Nessa disputa Que vai ficar igual aquela mulher ali Vambora, yeah Não vale roubar, hein? Não tô roubando não, filho Nossa, teu carro é mais rápido Nossa, meu carro é mais rápido que o seu, seu pobre Nossa, que legal Agora você vai ver o que é velocidade, seu velho Caduca Não tem nem te vendo atrás de mim, seu troncha Porque eu tô vencendo muito mais rápido que você Ó, meu já chegou Velho caduca Eita, perda, maluco Yeah Não tô dando caduco nada Aqui Vem cá, seu velho caduca Uou, eu tô vencendo a corrida Tu não teria habilidade de parar essa jovada Uou Eu me tomava Ai Isso, me rebota aqui, seu velho caduca Nossa, você tá jogando água pra todo lado Eu não posso ser chutado Para com isso Agora é a reta, agora é a reta Uou Volta aqui, velho Pegaram, nunca pegaram Agora é o pé, agora é o pé Toma Toma Ah, vai, 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 vai Não, 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 não Bateu, bateu Não, não, não Trabalha no caduca Ai Não, não, não Não, não, não Ai, eu vou ganhar Não Eu ganhei Voltei A gente ganhou, mas caiu no oceano Tá bom, bebê Eu nunca mais vou te matar Tá bom Eu amo meu filho, gente Nunca mais eu vou fazer mal a ele Isso era só uma brincadeira Que eu queria testar as minhas pantufas novas do Homem-Aranha Até a próxima Tchau Galera Esse vídeo foi um tanto quanto bizarro e estranho Se você gostou Vai deixando seu joinha E se você gostou desse vídeo aqui Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora Onde a gente vai descobrir quem matou o bebê-aranha Toma Tchau 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 Tchau